Geralmente a dificuldade dos alunos tá em desenhar um olho igual o outro. A gente desenha um olho e ele fica perfeito. Na hora de desenhar o segundo, ele fica ali todo diferente. Às vezes nem parece até que foi a mesma pessoa que fez. E a gente se sente frustrado, assim, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O meu olho não ficou, não ficaram iguais. Então, pra resolver esse problema, nós fazemos essas marcações. Definindo as linhas de topo e as linhas de base. O começo e o fim. Aqui é o centro. É o centro do rosto. É onde futuramente, quando a gente estiver desenhando a cabeça, Essa tá aqui, nossa.